Hoje tô Raul, só clonado, tô patato Vou meter o pé, pega fogo, cabaré Sobe o balão, o fragrante vai pra mente Se bater de frente, vou descarregar o pente Hoje tô Raul, só clonado, tô patato Vou meter o pé, pega fogo, cabaré Sobe o balão, o fragrante vai pra mente Se bater de frente, vou descarregar o pente Fogarebu, 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 Fogarebu Localiza a base, Vucu, Vucu, vem Mete, joga de ladinho, Vapu, Vapu, vem Tá tirando onda, vem fazer acontecer As beat da favela vai fazer Bumbu mexer Fogarebu, 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 Fogarebu Hoje tô Raul, só clonado, tô patato Vou meter o pé, pega fogo, cabaré Sobe o balão, o fragrante vai pra mente Se bater de frente, vou descarregar o pente Hoje tô Raul, só clonado, tô patato Vou meter o pé, pega fogo, cabaré Sobe o balão, o fragrante vai pra mente Se bater de frente, vou descarregar o pente Localiza a base, Vucu, Vucu, vem Mete, joga de ladinho, Vapu, Vapu, vem Tá tirando onda, vem fazer acontecer As beat da favela vai fazer Bumbu mexer O Garebu, O Garebu, O Garibu, O Garibu, Garebu, o Garibu Bumbu, Bumbu E aí, bom dia! E aí, boys! Vite de melhor!